A escolha sua. O que você escolhe, medo ou amor. O medo é a principal força que divide nossos corações. Ele continuará a fazê-lo, a menos que aumentemos o músculo de nossa atenção e fé que nos permite permanecer presentes para mais e mais da realidade. Quando enfrentamos conscientemente nosso medo, nossa fé cresce. Na mais profunda solidão de nós mesmos, quando o medo nos põe de joelhos, e não há mais nada a fazer senão render-se a ele, descobrimos o que sempre nos apoiou. O medo é um grande Deus, que nunca poderemos derrotar, se resistirmos ou reagirmos a ele de alguma forma. Aprender a aumentar a fé é um processo incremental. Não conheço ninguém que tenha vencido totalmente o medo. Eu certamente não. Mas eu sei que se, no final de uma vida, nossa fé crescer uma medida não maior, do que apenas o espaço entre dois fios de cabelo em nossas cabeças, teremos até certo ponto transformado, o próprio tecido da realidade para nós mesmos, e para todos os outros. À medida que esse poder de resistir ao medo cresce dentro de nós, começamos a perceber um Deus maior. O Deus do amor. Estou usando o termo Deus aqui, para me referir à força inconsciente dominante, que nos influencia em um determinado estágio de nossas vidas. Poderíamos dizer que, neste momento da história, na maioria de nós, a alma vive sob o domínio do medo. Obedecendo ao Deus do amor, ou ao Deus do medo? No entanto, há uma minoria crescente, cujas almas obedecem ao Deus do amor, e a principal evidência disso, é que nossas vidas são dominadas pelo anseio de saber quem realmente somos. O amor não é mero consolo para nossas vidas problemáticas. Tampouco é o sentimental, mais prazeroso, mingau a que foi reduzido na cultura popular. O amor, como escreveu Walt Whitman, é o que o som da criação. O que o som é a quilha, ou espinha dorsal, de um veleiro que une todas as costelas para formar o casco. O amor é a espinha dorsal da realidade. É a conexão ininterrupta de todas as coisas, tudo em relação a tudo mais. Nada está exilado dela, não há nada na vida que não pertença aqui, na realidade. Até o medo. Quando o amor é o nosso Deus, temos permissão para nos relacionarmos com tudo, até mesmo com os lugares mais sombrios de pavor e terror. Quando o amor é nosso Deus, podemos entrar em um relacionamento consciente com qualquer aspecto de nossa experiência, e conscientemente sofrê-lo até percebermos, que o próprio tecido da realidade é o amor. Sempre existe algo dentro de cada um, de nós que é maior, que o medo em todas as suas formas. O Deus do medo leva a disrupção, e a extinção. O Deus do medo oferece esperança, mas exige obediência. Faça isso, obtenha isso, siga essas regras, e você estará seguro, você será feliz. Mas o preço que pagamos pela ilusão, de que assim podemos alcançar a felicidade, e a segurança é uma eterna batalha pela sobrevivência, que sempre parte de um sentimento de insuficiência. O Deus do medo, foi nosso primeiro professor de sobrevivência. Sem dúvida, sem medo não poderíamos ter sobrevivido. Mas agora nossa obediência estúpida, a S. Deus nos ameaça com perturbações em todos os níveis da sociedade, e, talvez, pode até nos levar à extinção. Nossa obsessão com sobrevivência e segurança sempre nos leva de volta ao medo, e a todos os seus asseclas, poder, controle, retidão, inveja, carência, ganância, culpa, ódio e vingança. Vivemos em uma esperança infinita de segurança imaginária, de liberdade de uma legião infinita de ameaças externas, mas nessa mesma esperança se esconde a raiz do medo, aquela que ainda não nos voltamos para enfrentar, e manter. A esperança nunca pode nos tirar do ciclo da sobrevivência. Enquanto o medo prospera na obediência, o Deus do amor pede apenas um relacionamento consciente, e não com uma ideia abstrata de Deus, mas com o imediatismo de cada momento. Quando o medo domina um determinado momento, enchendo nossas mentes com preocupações intermináveis, e exigindo todos os tipos de ações, a serviço de um resultado ou recompensa esperados, o amor manterá e apoiará nosso consciente, enquanto nos viramos trêmulos para enfrentar o medo. Em si, diretamente, seja qual for o seu disfarce. Ao enfrentar, o medo, gradualmente nos libertamos do ciclo de medo e esperança, e começamos a cumprir o propósito maior de nossa existência humana. Revelar e expressar a plenitude de nosso ser. Mas e aqueles de nós que derivam nossa fé da crença em Deus ou Jesus ou qualquer outro símbolo, que represente para nós uma realidade maior do que nós mesmos? Experimentar a fé dessa maneira, implica projetar nossa própria capacidade de autotranscendência em um símbolo de salvação, e então, derivar sentimentos de inspiração e sustento desses símbolos. Mas, embora em nossa cultura voltada para a sobrevivência isso passe por fé verdadeira, na verdade é apenas uma fé emprestada. Nós a emprestamos de algo externo a nós, algo que podemos pensar, ou imaginar, sem perceber que aquilo que residia em Jesus, e em todas as grandes almas, reside também em nós mesmos. Essa consciência fundamental, que todos têm o potencial de realizar, é claramente a que Jesus se referia quando disse. Antes que Abraão existisse, eu sou. Dependendo da fé emprestada, quando não temos fé em nós mesmos, permanecemos prisioneiros do Deus do medo, mesmo quando adoramos os ícones que dedicamos ao Deus do amor. Afirmamos saber o que Deus quer, mas permanecemos ignorantes de nossa própria essência. Continuamos enraizados em uma consciência baseada na sobrevivência. Existe uma fé mais profunda, que vem do exercício do poder da consciência, para encontrar nossa própria fonte, o que existia antes de qualquer coisa em que acreditamos. Se investigarmos profundamente o suficiente, para perceber que nossa fé condicional tem o preço de abrir mão de nossa própria divindade, verdade, então enfrentaremos o verdadeiro teste de fé. Finalmente enfrentaremos o medo primordial de nossos egos de serem total e irremediavelmente extintos. Quando enfrentamos esse medo, finalmente percebemos a verdadeira fonte de nosso ser. O problema com Deus quando pensamos em Deus O problema com Deus é que Deus, como pensamos em Deus, é uma criação de nossas próprias mentes. Se em um determinado momento, nossa ideia divina nos ajuda a entrar mais plenamente no presente, e na totalidade de nosso ser, então essa ideia divina está viva naquele momento, parte da conversa transformadora vital entre o eu, e o self. Mas quando nossas ideias divinas se tornam mais reais para nós, do que a consciência que nos permite contemplá-las, essas ideias começam a aprisionar nossas almas. É sempre um erro separar nossa própria consciência de nossas ideias divinas. O próprio Jesus disse Aquele que conhece o tudo, mas não conhece a si mesmo, carece de tudo. O que quer que acreditemos sobre Deus, Deus, estamos consciente ou inconscientemente falando sobre nós mesmos, e frequentemente são nossas personalidades de sobrevivência, que influenciam o que dizemos. Se queremos um Deus para nos apoiar na batalha, ou em nossa nacionalidade, ou em nossa supremacia religiosa, inventamos um Deus que legitima nossa causa. Se queremos um Deus, que nos exonere e nos perdoe, abrimos nossos corações para um Deus que faz isso. Se queremos um Deus que seja pró-vida, ou pró-escolha, criamos esse Deus em nossas mentes. E uma vez que criamos esse Deus, sempre interpretamos evidências ou escrituras para apoiar nossa crença. Mas não é realmente uma questão do que Deus quer, ou não. Para a pessoa religiosa, Deus excita mente, para o místico, Deus o impede. Quando falamos de Deus de uma perspectiva espiritual, nos referimos àquilo que, quando voltamos nossa atenção completamente para Ele, encerra todo pensamento, e, em vez disso, nos reflete de volta a fonte inefável de nossa consciência, o verdadeiro começo de nós mesmos. Deus, nesse sentido, é o espelho supremo. Tudo o que vemos nele é Deus. Devemos abraçar cada aspecto de nós mesmos até que, finalmente, cada um de nós saiba que eu, e Deus somos um. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.